Nosso carisma é inspirado por Deus a Francisco Para seguir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo Vamos juntos também ver nas fontes de Assis Gotas de franciscanismo Paz e bem! Hoje então vamos falar de uma devoção franciscana Uma devoção das mais antigas Ainda começada com São Francisco de Assis Quando na noite de 1223 em Grécio Francisco monta o primeiro presépio vivo Junto dos seus confrades Para Francisco o Natal é a festa das festas Esta alegria de viver o Natal, o nascimento do Senhor Jesus que vem ao nosso encontro Para chamarmos a salvação, a vida e a mudança Então que possamos hoje pegar um pouquinho da história Do presépio em São Francisco de Assis Que no primeiro livro de Tomás de Celano 84, 87 Ele apresenta assim São Francisco de Assis e o Natal do Senhor Para Francisco esta é a festa das festas Em Grécio, ao ensinar o Natal de Jesus Se tornou uma nova Belém Aquele espaço, aquele lugar Se tornou a Casa do Pão Ali atualiza então aquele momento Junto com o povo e seus confrades A igreja ali reunida para celebrar o Natal do Senhor Assim naquela noite de Natal Houve ali um encontro com o mistério do nascimento de Jesus Ensinaram ele e seus confrades O Natal do Menino Jesus Com grande participação do povo Foi o primeiro presépio preparado E se tornou tão presente em nossa igreja Até os dias de hoje Em nossas comunidades Desde as mais ricas e luxuosas Até as mais pobres e miseráveis Sempre alguém manifesta ainda Este cenário do mistério Do nascimento de Jesus Que com sua realeza Nasceu naquele estábulo em Belém Jesus que se ajeita Aquela realidade de estrebaria E a transforma num espaço Na Casa do Pão Um santuário de adoração E mistério do amor de Deus O essencial do Natal É mesmo o Menino Jesus O seu nascimento Até mesmo os presentes Apresentados no Natal do Senhor Ganha nossos olhos Uma expressão diferenciada Devido ser a festa das festas O Santo de Assis Gostava tanto de celebrar A humildade de sua encarnação E o amor de sua paixão Que nem queria pensar em outras coisas Lembra então Tomás de Celano No primeiro livro 84, 3 Como é bom celebrar esta data natalina de Jesus Senhor derrame nos nossos corações E de cada um de nós A alegria que brota De tão grande festa Que é o Natal E nos envia a anunciar o Evangelho Com alegria Pedimos por todos E em especial por aqueles Que ainda não conseguem ver A imagem do presépio A recordação do nascimento Do menino homem e Deus A cura e a libertação De um povo Que parece continuar ainda Virando as costas para Deus Desejo a você Um feliz e santo Natal Como Francisco É a festa das festas Paz e benção Paz e benção Amém Amém Desejo a você Obrigado.